Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos, tenham um ótimo dia. E hoje começaremos o nosso último dia de Semana da Física com a palestra do Dr. Ricardo Martínez Garcia. Nesse primeiro momento eu vou apresentá-lo a todos. O Dr. Ricardo possui licenciatura em Física pela Universidade de La Laguna, mestrado em Física pela Universidade de Las Belares, doutorado em Física no Instituto de Física Interdisciplinar e Sistemas Complexos. Possui pós-doutorado no Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva da Universidade de Cristo, Estados Unidos. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Marcos, pelo convite e muito obrigado pela presença a todos e a todas. Primeiro, antes de eu começar, eu gostaria de parabenizar a vocês pela organização do evento. Eu acho que é uma iniciativa muito, muito legal. Eu sempre gosto muito de participar em eventos que são organizados pelos alunos. Então, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Então, eu vou compartilhar agora a tela com todos vocês. Pronto. Então, o objetivo que eu tenho com essa palestra hoje é apresentar para vocês uma linha da pesquisa na Física que, às vezes, não é tão conhecida nos cursos de graduação, porque fica mais na interface entre a Física e a Biologia, Física e Ecologia. Eu vou começar com assuntos mais gerais. Vamos explicar um pouco como é que toda essa linha de pesquisa surge, quais são as questões que motivaram ela. Mas um contexto mais geral. e depois vou me focar num dos problemas que a gente está estudando agora, aqui no IFT em São Paulo. Então, como falei, a palestra vai ter um gradiente de assuntos mais gerais, assuntos mais particulares. E, mais específicos, também vai ter mais outro gradiente de um português um pouco mais, mais perto do português, mas ainda quando a aula vai arrolando, acho que vai ir um pouco mais para o portuñão. Então, se vocês alguma coisa não entenderam, por favor, me param, eu volto a explicar de novo para vocês, tudo bem? Então, essa conexão que eu falei entre a Física e a Ecologia, a Física e a Biologia, na verdade, surge de um assunto muito mais geral, que são os sistemas complexos, que é o que a gente estuda no meu grupo de pesquisa aqui em São Paulo. Então, o que é um sistema complexo? Um sistema complexo, definido de maneira geral, é um sistema no qual a gente vai ter muitos componentes, muitos agentes que estão interagindo entre eles. E eles também podem interagir com o meio externo. O que é mais interessante desses sistemas complexos é que essas interações entre agentes, elas acontecem localmente, acontecem em uma escala muito pequena. mas, como consequência dessas interações, o sistema como um tudo, ele pode desenvolver fenômenos novos, que são chamados fenômenos emergentes. Então, essa ideia de emergência é uma ideia-chave na ciência da complexidade e também nessas conexões entre Física e Ecologia que a gente vai discutir hoje. Eu acho que essas ideias de sistema complexo, fenômeno emergente, podem ser um pouco abstractas, então, sempre fica mais claro com exemplos. Então, vamos pegar uns poucos exemplos do que um sistema complexo. O sistema complexo, por exemplo, é o trânsito. Aqui, em São Paulo, pelo menos, tem exemplos de trânsito o dia todo, né? Quais são esses agentes que interagem no caso do trânsito? Os agentes são os carros e os motoristas. Esses fenômenos emergentes que a gente mide no caso do trânsito são os engarrafamentos. Por exemplo, quando vocês têm muitos carros interagindo entre eles e muitos motoristas, podem surgir esses engarrafamentos no trânsito. Mas outro exemplo é a bolsa de valores, onde vocês têm muitos agentes que estão interagindo entre eles e, como consequência dessas interações, podem surgir padrões nos mercados que a gente não consegue entender apenas estudando como é que esses agentes se comportam. Outro exemplo que é muito conhecido no campo é o cérebro, onde nós temos muitos neurônios que interagem entre eles de uma maneira muito complexa e, como consequência dessas interações, nós temos fenômenos emergentes, como, por exemplo, pode ser a inteligência, a consciência e todos esses processos que são muito mais difíceis de compreender do que o funcionamento bioquímico, por exemplo, de um neurônio. Outro exemplo são as sociedades, onde nós temos muitas pessoas interagindo entre elas com diferentes comportamentos e, como consequência dessas interações, surgem, por exemplo, instituições, surgem normas sociais, surgem muitos fenômenos, novamente, que nós não podemos entender apenas compreendendo muito bem como é que um ser humano se comporta. Tem muitos mais exemplos a escalas muito menores, como, por exemplo, as proteínas, mesmo a água, é um outro exemplo de sistema complexo. Mas, quais são as características, qual é a característica que todos esses sistemas têm que faz esse campo dos sistemas complexos muito interessante para muitas pessoas? essa característica comum é que esses sistemas complexos, eles ficam na fronteira entre disciplinas. Por exemplo, no caso do cérebro, ele fica na fronteira entre a fisiologia, a medicina, a psicologia mesmo, a física, no caso da sociedade, entre a sociologia, estamos vendo também que é a física, a psicologia mesmo também, a política, as ciências políticas, então é toda essa mistura de diferentes disciplinas e de diferentes conceitos, o que faz, o que fez há alguns anos, esses sistemas complexos muito interessantes para muitos físicos. Mas, como eu falei, nós hoje vamos falar de ecologia, vamos falar dessa fronteira entre a física e a ecologia. Essa é uma fronteira que às vezes fica um pouco, pode ser um pouco estranha, especialmente no começo, quando nós não conhecemos a existência desses estudos. Para mim, uma das principais razões é porque a gente normalmente vê a ecologia como uma ciência que é um pouco mais, definitivamente, no início foi menos formal do que a matemática ou a física, certo? Quando um pensa na ecologia, não sei, há 150 anos, ele pensa nessas pessoas aqui tem dois dos pais da história natural, que eles iam para o campo e faziam estudos muito mais qualitativos do que os estudos matemáticos da época. Por exemplo, eles iam para o campo, ficavam lá uns dias, umas semanas, contando espécies de plantas ou contando quantos bichos tinham em uma determinada região, mas era um estudo assim, tipo, muito, muito qualitativo, muito descritivo, mais focado em transmitir para a sociedade como era que a natureza em uma região determinada estava composta, mais do que em formalizar essas ideias numa teoria mais formal, mais quantitativa, como foi o caso da física ou da matemática, que procurava leis fundamentais para descrever a natureza. Então, esse contraste, essa diferença entre as diferentes maneiras de estudar o mundo para um ecólogo no início e um físico, faz que às vezes a gente fique um pouco estranhada, tipo, e como é que física e ecologia podem falar uma com a outra? Como é que sendo um físico eu posso, não sei, mudar para esses estudos onde as pessoas fazem coisas muito mais qualitativas e muito mais mais descritivas, né? Mas tem um conceito que é chave para a gente entender essa conexão, que é que, na verdade, quando essas pessoas iam para o campo, e mesmo os ecólogos de campo agora vão a fazer os trabalhos deles no meio natural, na verdade, o que o ecólogo procura é compreender um padrão, é compreender um padrão no espaço ou no tempo que eles estão observando nas suas midas. E, a fim de contas, esse padrão ecológico é um processo dinâmico. E aí, a gente, como físicos, sabe muito de processos dinâmicos, sabe como pode descrever esses processos dinâmicos e como pode fazer midas nesses processos dinâmicos e como pode mesmo controlar esses processos dinâmicos. Então, é aí, nessa conexão entre padrão ecológico e processo dinâmico onde o físico pode realmente fazer uma contribuição interessante no estudo dos sistemas ecológicos. Mas, aqui agora já temos, acho que temos um conceito que é bem abstrato novamente, temos esse conceito de padrão ecológico. O que é o que eu estou querendo transmitir quando eu falo de um padrão ecológico? Na verdade, padrão ecológico pode ser muitas coisas e nós vamos falar hoje nesse tempo que vem agora, vamos falar muito de muitos padrões ecológicos que vocês vão ver que podem ser mais simples, mais complexos, mais legais, mais bonitinhos, mais, tem muita diversidade de padrões ecológicos. O mais simples que a gente pode encontrar é uma série temporal, é uma série temporal como essa que vocês têm aqui na tela agora mesmo. O que essa série temporal está mostrando nessa figura é apenas como o tamanho de uma população de células, de uma população de levadura, muda no tempo. Então, esse é um experimento que foi feito há mais ou menos, agora quase 100 anos, em 1930, e foi feito por um cara que ele pegou uma garrafa, colocou muitos nutrientes nessa garrafa para as células conseguirem crescer sem problema, e colocou também nessa garrafa umas poucas células desse organismo daqui, que é uma levadura. Aí ele acompanhou o crescimento dessa população, ele foi fazendo midas do número de células que ele conseguia medir nessa garrafa com o tempo. O padrão que ele achou é essa série temporal que vocês têm aqui, esses pontos que vocês têm aqui. Aí, qualitativamente, já dá para a gente ver que esse padrão tem duas fases diferentes. Tem uma primeira fase na qual a população está crescendo e depois tem uma segunda fase na qual já não tem mais crescimento. Já a população chegou a um tamanho estacionário, a um tamanho limite, e aí já ficou o tempo todo. Como eu falei, tem padrões que eles aparecem em situações mais complexas que eles também são mais complexos. Por exemplo, aqui na tela temos um segundo padrão que é mais uma nova série temporal, na verdade, são duas séries temporais, que mostram a evolução no tempo de duas espécies de animais. Uma espécie de animais são coelhos, esses harris aqui são coelhos, e a outra são os predadores do coelho, que são, eu acho que em português também é linses, mas são como uns, uns, sim, são linses. Então, agora como nós temos essas duas espécies em interação, uma é o alimento da outra, os coelhos são o alimento dos linses, essas duas populações vão mostrar umas oscilações no tempo. Aqui temos, por exemplo, inicialmente que temos muitas presas e muitos poucos, desculpa, muitos predadores e poucas presas, então os predadores vão começar a morrer porque eles não têm suficiente comida, não têm suficientes recursos. aí quando a gente tem poucos predadores, as presas conseguem se reproduzir mais rápido e recuperar um tamanho maior. Aí, o que acontece? Como a gente tem muitas presas e os predadores são muito poucos, eles têm muita comida, eles voltam a crescer. E assim a gente consegue, ou esse ecossistema, conseguir manter umas oscilações por muito tempo. Aqui a série temporal cofre quase 100 anos. Essas duas séries temporais aqui são séries temporais experimentais. São números de células e números de animais que pessoas mediram no laboratório, no primeiro caso, e no campo, no segundo. Mas, até agora, tudo bem. Temos uma série temporal, temos pessoas que fizeram essas medidas, mas ainda não temos uma conexão muito forte com a física. Pode ser uma conexão com matemática, por exemplo, fazendo um pouco de spoiler, vocês podem estar pensando, eu acho que aqui tem algo de equações diferenciais, com certeza. Mas, por que físicos ficaram interessados nisso? Físicos especificamente? A principal razão para físicos estudarem esses sistemas é que esses padrões macroscópicos, esses padrões que a gente consegue observar, eles não têm muita relação, desculpa, eles têm relação, mas não são totalmente determinados pelos detalhes microscópicos do sistema. Então, nós podemos ter uma série de interações a nível microscópico que vão criar esse padrão macroscópico, mas os detalhes muito específicos do sistema não vão ser tão importantes. por exemplo, no caso desse padrão aqui de levadura que a gente falou, não vai ser tão importante o tamanho da levadura ou se a levadura é essa espécie daqui, Saccharomyces, ou é outra espécie diferente. Mesmo, na verdade, não vai ser tão importante se é levadura ou se são bactérias, se é levadura ou são animais maiores, não vai ter tanta diferença. Esse padrão aqui, com uma primeira fase de crescimento ou uma segunda de naturação, ele vai ficar, ele vai se manter em todos esses sistemas. Aí, para aqueles de vocês que não sejam o que é uma levadura, uma levadura é um organismo muito importante, ela é responsável do pão, da cerveja, do vinho, ela é responsável de muitos processos químicos, e por isso que por muito tempo a gente vem estudando, as pessoas vêm estudando essas levaduras, e inicialmente a razão principal foi entender melhor os processos que ela controla. Então, se nós falamos dessa conexão entre um processo microscópico e um padrão macroscópico que não tem tanta dependência, uma dependência tão forte nos detalhes microscópicos do sistema em si, nós, como físicos, rapidamente fazemos uma conexão com a mecânica estadística, certo? Fazemos uma conexão com esse ramo da física no qual a gente tenta estudar as propriedades macroscópicas da matéria sem prestar muita atenção a todos os detalhes microscópicos dela. Um exemplo muito claro é a definição de temperatura que a gente tem em base à energia cinética das moléculas de um gás, por exemplo, um gás ideal. Aí, tudo o que nós precisamos para ter essa definição e para conseguir quantificar a temperatura é uma descrição estatística do comportamento das moléculas de um gás. Nós não precisamos saber exatamente onde é que cada molécula de gás fica e qual é a velocidade de cada molécula de gás. É impossível a gente conhecer esse ordem de 10 a 23 graus de liberdade desse sistema. Nós vamos pegar uma abordagem mais estadística para entender as propriedades macroscópicas. Então, essa conexão foi a que motivou muitos físicos para mudar e para explorar esses sistemas novos. Como é que nós conseguimos fazer isso? Bom, nós, na verdade, como eu falei no caso simples que eu mostrei, temos uma série temporal, temos um processo dinâmico, e nós conseguimos descrever ele com equações diferenciais bem simples no caso desses padrões. Aqui vocês podem ver uma equação diferencial para o número de células de elevadura, que é essa N maiúscula, que descreve como elas, como essa quantidade muda no tempo. Então, essa equação que, na verdade, foi introducida muito antes do que esse experimento fora feito, ela tem dois termos. Tem um primeiro termo que dá conta desse crescimento exponencial a tempos pequenos, quando N é muito pequeno, o termo lineal vai dominar, mais aí quando o N fica maior, o termo quadrático vai ser dominante e nós temos essa saturação no crescimento. O que é interessante dessa descrição muito simples? O que é interessante é que, com certeza, o comportamento quantitativo desse sistema dinâmico, ele vai depender do valor dos parâmetros, certo? Vai depender do R, vai depender do valor desse parâmetro D, aí vai fazer que esse crescimento seja mais rápido, seja mais lento, que a saturação seja num ponto maior, num ponto menor, mas esse crescimento em forma sigmoidea, no qual a gente tem uma primeira fase de crescimento e uma segunda fase de saturação, ele não vai depender desses valores dos parâmetros, ou vai depender num nível muito mais geral. Então, a ideia chave é que nós vamos pegar o nosso sistema de levadura nesse caso e fazendo essas midas experimentais, a gente vai conseguir dar valores reais para esses dois parâmetros daqui que vão conseguir explicar quantitativamente esse experimento, mas qualitativamente temos esse comportamento geral muito bem descrito por essa equação simples. Com certeza, situações mais complexas como o caso dos coelhos e dos linces que a gente discutiu, elas são descritas com sistemas dinâmicos mais complexos. Aqui, por exemplo, temos um sistema de duas equações diferenciais acopladas, uma com a outra, que, como vemos nessa figura aqui no lado esquerdo, para determinar os valores dos parâmetros, reproduz essas oscilações no número de indivíduos, no tamanho das populações. além disso, aqui já vemos como um modelo bem simples como esse daqui, consegue também reproduzir a fase entre as oscilações. Nós temos que os máximos das pressas sempre vão ser anteriores aos máximos dos predadores. Esse mesmo padrão é reproduzido pela série temporária experimental, embora ela seja muito mais mais ruidosa, tem muito mais ruído do que o nosso modelo determinista, a natureza sempre tem muito ruído, tem processos acontecendo todos juntos e aí fica na mão do artista fazer essa discriminação entre os processos que são importantes nesse caso e os processos que são mais secundários. Tudo bem, mas até agora nós temos aqui, eu falei um pouco desses padrões, esses seres temporais, mas eu acho que ficaria um pouco, não ficaria tão interessante a palestra e a discussão que vamos ter depois se eu começar a falar apenas de séries temporais, certo? É, são interessantes, são difíceis de analisar, mas acho que dá para a gente hoje na manhã olhar para padrões mais bonitinhos, mais espetaculares mesmo. Na verdade, a biologia e o mundo natural vai nos fornecer com uma variedade de padrões incríveis, vamos ter padrões a muitas escalas espaciais, escalas temporais, vamos ter padrões nos quais os agentes em interação vão se deslocar, temos padrões nos quais eles não vão se deslocar e vamos ter uma variedade de fenômenos que vão ser incríveis. por exemplo, no caso de organismos que são capazes de se mover, de movimentação, nós vamos ter processos de agregação como essa figura que vocês veem aqui, na qual eu vou mostrar uma película para vocês depois, mas só para colocar um pouco de informação, aqui o que a gente tem é uma população de células muito, muito pequenas que elas estão se comunicando umas com outras e elas estão criando essas linhas aqui de migração para elas se juntarem todas nesses pontos maiores. Vai ficar muito mais claro com a película e acho que vai ficar muito, eu espero que muitos de vocês fiquem interessados nesse processo. Temos outro exemplo que é muito mais famoso, eu acho que muitos de vocês provavelmente já viram, que é o caso dessas mandadas de passados, que nós temos os passados que vão se movendo uns com outros de maneira coordenada e tem essas estruturas muito correlacionadas. Quando nós não temos movimentação, temos outra forma para criar esses padrões na qual os organismos em lugar de se mover uns com outros, eles estão se juntando depois de se reproduzir, por exemplo. Aqui temos a formação de um padrão, uma população de bactérias, na qual vocês podem ver que temos dois tipos de bactérias, um vermelho e outro azul, e dependendo, segundo como é que elas estão se reproduzindo, segundo como é que elas interagem umas com outras, elas formam distintos grupos feitos por bactérias de um tipo e bactérias de outro. Aí depois vamos ver mais outra película desse caso. Acho que esses dois casos provavelmente sejam os que vocês conhecem menos ou viram menos, eu acho que é interessante ver elas em ação. Outro exemplo de um padrão auto-organizado em um sistema ecológico são os corais. Os corais têm essas formas, como por exemplo essa que vocês veem aqui, na qual temos muitos pólipos que ficam uns com outros e o coral desenvolve essas formas tão estranhas e tão bonitinhas que provavelmente vocês já viram alguma vez. Mas esses padrões podem ser muito, muito, muito grandes. Por exemplo, essas duas últimas imagens que vocês veem é um exemplo de um padrão de vegetação aqui abaixo no qual nós temos ervas que estão interagindo umas com outras e como consequência dessas interações elas estão criando esses ocos, esses buracos que vocês podem ver aqui no sol. Nós temos erva em toda paisagem e temos uns buracos que estão regularmente distribuídos no espaço. Esse caso daqui é um dos casos que nós vamos discutir mais em profundidade agora nos minutinhos. E aqui temos um último exemplo que são mexillões. Vocês sabem qual é o tamanho do mexillão, o mexillão tem uns poucos centímetros de tamanho, mas aqui eles interagindo uns com outros e interagindo com as correntes no mar, eles são capazes de criar esse padrão que só para vocês terem uma ideia tem um tamanho de 250 metros mais ou menos. Então nós aqui temos 250 metros desculpa, temos uma população de mexillões que está cobrindo 250 metros mas essas interações a escala dos centímetros estão criando essas estruturas aqui onde a gente tem definitivamente uma distribuição de mexillões que não é aleatória, tem um certo ordem. então o objetivo dos físicos quando nós começamos a estudar esses sistemas é compreender como é que essa ordem surge e compreender quais são as consequências para esses sistemas vivos da emergência desses padrões. Então, aqui agora estamos voltando já voltou a aparecer a palavra emergência que eu introduzo no princípio. Como eu falei a emergência é chave para entender a ciência da complexidade. Por quê? Porque a emergência é o fenômeno emergente e o que realmente vai fazer o sistema complexo ser diferente do que o conjunto de agentes que interagem. Qual é essa ideia? Essa ideia vem muito bem explicada nesse artigo do Anderson que ele foi prêmio Nobel de Física no ano 77. Ele foi prêmio Nobel de Física por um negócio muito diferente do que os sistemas complexos. Mas aí ele como podem imaginar é uma pessoa bem inteligente então tinha muitos interesses. Ele fala que esses fenômenos emergentes eles surgem quando a gente tem um sistema com muitos agentes simples por exemplo imaginem que temos muitas moléculas esses agentes simples eles vão se auto-organizar numa coleção deles vão criar uma estrutura maior do que do que eles que nesse caso no caso dessas moléculas pode ser uma célula por exemplo certo essa coleção de agentes auto-organizados ela vai ter um comportamento que é muito diferente do que o comportamento que as moléculas individuais tinham no caso do exemplo que nós estamos tirando temos muitas moléculas que se auto-organizam em uma estrutura essa estrutura é a célula esse comportamento emergente que o Anderson queria explicar é a vida que como vocês podem imaginar tem umas propriedades muito diferentes do que as reações químicas de maneira individual no caso desses padrões que nós vimos no slide anterior a ideia é mais ou menos a mesma nós vamos ter os nossos indivíduos que podem ser as plantas podem ser as bactérias podem ser os mexillões os passados os neurônios mesmo no caso do cérebro que eles vão interagir entre eles e também vão interagir com o meio externo certo no caso dos mexillões por exemplo eles estão interagindo com as correntes do mar aí essas interações elas vão mudar a forma na qual esses indivíduos estão se movendo estão se reproduzindo por exemplo as plantas elas vão se reproduzir de uma maneira diferente se elas têm mais plantas na sua vizinhança do que elas fariam se estiveram em insolação como consequência dessas interações nós vamos ter esses padrões auto-organizados que a gente consegue observar as interações às vezes não são tão simples de observar certo é muito difícil ver como é que as plantas vão interagir umas com outras mas esse padrão é bem simples vocês vão para o google maps no caso da vegetação fazem um pouco de pesquisa lá e vão procurar encontrar muitos muitos desses padrões e aí por último temos esse último link essa última conexão que faz essa conexão entre esse padrão e esses fenômenos emergentes essas consequências do padrão no caso da biologia esse esquema que a gente está dibujando aqui fica especialmente interessante fica muito muito interessante por que fica tão interessante porque os agentes que interagem na biologia que já podem ser as plantas os passados os neurônios eles têm eles são muito mais complexos por exemplo do que podem ser os grãos de arena que formam os padrões na praia que a gente vê esses padrões de diferentes elevações na praia porque os agentes vivos eles precisamente estão vivos eles têm tudo um um programa genético que controla a forma na qual esses agentes vivos vão interagir com eles e vão interagir com o meio externo além disso esses programas genéticos essas redes de genes que os seres vivos temos elas estão sujeitas ao efeito da seleção natural elas vêm selecionadas por diferentes processos que viram acontecendo no tempo então essa capacidade das pressões seletivas para mudar a forma na qual os agentes biológicos interagem com eles fazem que esses padrões no caso da biologia sejam adaptativos que eles consigam se adaptar a mudanças no meio externo isso faz desses padrões biológicos extremamente complexos mas também extremamente interessantes como eu prometi para vocês eu tenho umas películas para que vocês vejam como esses padrões aparecem elas são películas exemplos nos quais a gente está trabalhando por exemplo essa película daqui que é um crescimento de uma população de bactérias ela foi gravada por um colaborador da gente nos Estados Unidos que é o Karen Adel e aqui o que vocês podem ver é a escala de micrómetros esse quadradinho que vocês têm aqui são uns poucos micrómetros nós temos uma superfície dois dimensões na qual vamos colocar bactérias de dois tipos umas vão ser vermelhas e as outras vão ser azuis essas bactérias são vermelhas e azuis porque a gente manipulou elas geneticamente aí com o tempo elas começam a se dividir e começam a colonizar essa superfície e ao final a gente tem esse padrão em duas dimensões que vai estudar com modelos matemáticos eu não vou discutir esse exemplo aqui mas eu gostaria de mostrar eu quis mostrar para vocês assim a gente pode depois discutir sobre diferentes exemplos curiosidades que vocês tenham e fazer uma conversa muito mais rica outro exemplo esse aqui eu tenho que parar antes de ele começar porque ele é bem interessante esse exemplo de agregação em células que eu falei anteriormente ele também foi feito por um colaborador da gente por o Fernando que ele é pós-doutorado em Harvard ele é de São Paulo é brasileiro também também não como vocês podem acreditar eu não sou brasileiro mas também como muitos de vocês aqui nessa película nós temos muitas células que vocês conseguem ver como como esse esses pontinhos pequenos aqui essa espécie de ruído que a gente tem vamos ver o que acontece quando nós começamos a rolar a película a película começa a rolar aí vocês podem ver que essas células de alguma forma elas estão se comunicando umas com outras e elas começam esse processo de agregação que vai terminar com a formação de grupos de muitas células de muitas células como vocês podem ver nos números na parte superior da película esse processo tudo aí estou mostrando para vocês muito rápido ele tem uma duração de sete horas mais ou menos essa parte daí do processo de agregação mas esses exemplos são exemplos em micróbios aí vocês podem ver que a escala dessa película essa linha branca daqui são 0.3 milímetros então é muito pequeno a gente precisa microscópios para coletar esses dados mas nós também temos esses processos coletivos a uma escala muito grande aqui nessa película daqui nós temos uma população de news na África que eles durante o ano todo na procura de recursos na procura de alimentos eles vão migrando em diferentes regiões da África eles durante a a estação humida eles moram numa região aí depois quando as chuvas chegam eles moram na outra região eles vão procurando a erva de mais qualidade com esse processo migrator mas o que faz esse processo migratório bem interessante é que como vocês podem ver nessa película eles não vão sozinhos eles vão em grupos imensos de centros de milhas de animais que de alguma forma sem uma pessoa externa sem um agente externo que fale para eles oi vocês têm que migrar agora eles de maneira auto-organizada eles conseguem ser conseguem começar essas migrações no momento do ano preciso então por muito tempo muitas pessoas têm investigado pesquisado desculpa quais são esses processos como é que os animais fazem essa decisão de começar a migração como é que eles sabem quando é o momento correto para fazer essa migração por que é que eles vão em grupos tão grandes e de uma maneira muito mais num nível muito maior quais são as consequências para esse ecossistema no qual esses animais moram dessas migrações tão massivas vocês podem imaginar que ter quase um milhão de animais migrando de um lugar ao outro vai ter impacto para a vegetação vai ter impacto para outras espécies de animais vai ter impacto para muitos outros ingredientes desse ecossistema esses são todos os problemas nos quais nós estamos trabalhando agora nós estamos desenvolvendo modelos matemáticos para a gente entender essas questões e são modelos matemáticos que têm muita relação com dados que a gente tem desses sistemas mas como eu falei no título da minha palestra nós hoje vamos falar de padrões de vegetação antes mas antes de eu ir para esses padrões de vegetação acho que agora é um bom momento para a gente pegar perguntas não sei se tem alguma pergunta então doutor Ricardo temos uma pergunta sim vamos a ela então sim ok é do Olavo Leopoldino da Silva Filho bom dia existe estudo nesta área de aplicações ecológicas para sistemas dinâmicos não deterministas envolvendo flutuações estatísticas como em uma equação de Langevin com certeza de fato o que a gente mais faz embora eu hoje não vou falar para nada de equações para nada de equações estocásticas o que a gente mais faz são modelos estocásticos modelos com flutuações esses dois exemplos que eu mostrei aqui o caso das bactérias e o caso desse processo de agregação a gente desenvolve modelos estocásticos mesmo nos exemplos mais simples que eu mostrei no começo eu falei que a natureza tem muito ruído a natureza é estocástica então tem muitos trabalhos que colocam essas flutuações nesses estocásticos termos de flutuações para tentar compreender qual é o efeito das flutuações às vezes as flutuações só pegam um pouco de ruído a gente tem essas curvas mais chatas e tudo bem mas às vezes essas flutuações elas construem novos fenômenos tem muitos exemplos na física na biologia tem muitos exemplos na teoria de sistemas dinâmicos nos quais as flutuações criam ordem as flutuações criam fenômenos novos essa é uma das questões que a gente estuda então sim um exemplo muito muito direito disso são os estudos de movimentação de animais tem tudo um campo da ecologia que é chamado ecologia da movimentação ecologia do movimento que basicamente o que a gente faz é aplicar a teoria de caminatas aleatórias de random walks movimento brumiano e movimento brumiano com diferentes processos añadidos para estudar como é que os animais exploram o espaço e a teoria basicamente é teoria de caminatas aleatórias sim temos mais algumas perguntas agora do Vinícius Cerqueira Silva a física na ecologia pode ajudar a prever as consequências do aquecimento global em organismos microscópicos? sim eu fiquei pensando um pouco porque em três slides eu vou falar de como é que esses modelos podem contribuir para a gente entender os efeitos do aquecimento global mas eu vou falar de vegetação não vou falar de comunidades microbianas mas por exemplo esses ecossistemas áridos por exemplo que eu vou falar agora deles não solo tem nas comunidades microbianas muito complexas tem muitos micróbios que eles moram no solo da terra não só nos ecossistemas áridos em todos os ecossistemas esses micróbios eles desenvolvem umas tarefas que são muito importantes para as dinâmicas dos ecossistemas eles ajudam a manter a vegetação eles fornecem recursos para a vegetação então o efeito do do cambio da mudança global o aquecimento global um dos efeitos que pode ter é quebrar o funcionamento dessas comunidades microbianas e afeitar a escala superiores ao funcionamento dos ecossistemas tem muitos ecólogos pegando dados sobre isso fazendo análises estadísticas disso análises globais de como é que essas comunidades microbianas se comportam na China na África em ecosistemas áridos na América e também tem ecólogos mais teóricos ou físicos ou matemáticos que fazem modelos para compreender esse funcionamento dessas comunidades e a sua relação com a vegetação e com processos a escala maior muito obrigado agora a nossa última pergunta até o momento é do Vitor Pedramini bom dia o poder computacional é um fator muito limitante em sua pesquisa ou o maior desafio está na formulação dos modelos ah isso é muito bom o maior desafio está no bom tem tem muitos desafios a gente tem muitos desafios mas é por isso que é interessante esse trabalho de físico o primeiro desafio que a gente encontra é a formulação do modelo em si é um desafio muito grande por quê? porque a gente tem que isolar esses processos que estão acontecendo tem que tem um sistema que é muito complexo tem muita coisa e aí tem que isolar quais são essas interações chave quais são esses processos chave que vão criar e vão explicar o padrão que eu estou observando isso é muito é uma tarefa que é muito desafiante ainda um pouco mais para nós como físicos porque precisa uma leitura muito profunda da biologia do sistema do qual nós estamos trabalhando precisa o estudo muito detalhado de muita muita biologia muita ecologia muito comportamento animal por exemplo no caso por exemplo dessas migrações nos news é preciso um estudo de coisas que a gente não conhece não estudou na graduação mas aí depende da curiosidade da pessoa se você gosta muito de conhecer de distintas coisas e tudo isso é um desafio muito interessante aí depois o poder computacional para nós não é tão limitante a gente tem clusters tem computadores bem potentes nos quais a gente pode fazer os análises numéricos é também certo que a gente não pode fazer pegar aí simulações força bruta que seria eu acho que no português é igual pegar aí simulações fazer análises numéricos gigantes é tudo bem a gente tem que ter tem que fazer isso bem tem que fazer isso de forma rigorosa tem que conhecer qual é o tempo de computação que a gente vai precisar tem que tentar minimizar esse tempo de computação porque são recursos que são compartilhados ou o uso de computadores tem um impacto no meio ambiente que é importante então tudo isso a gente tem que considerar desde um ponto de vista técnico o maior desafio é tentar analisar esses modelos de maneira analítica os modelos nos quais a gente desenvolve são modelos muito complexos tem muitos termos não lineais tem fluctuações e às vezes a gente nunca consegue resolver eles de maneira completa de forma analítica mas a gente sempre precisa procurar um limite no qual nós podamos ter uma intuição analítica podamos ter uma formulação analítica de o que está acontecendo lá desenvolver essas aproximações analíticas é desde um ponto de vista matemático e físico o que é mais complexo desde um ponto de vista técnico Certo, professor muito obrigado na próxima pausa para perguntas a gente continua com mais perguntas Perfeito, muito obrigado Marcos então vou continuar com a parte que dá nome à apresentação que é essa parte de padrões de vegetação então como eu falei temos uma variedade muito grande de padrões eu já fiz um pouco de spoiler com esse padrão que eu mostrei no princípio de vegetação mas esses padrões têm formas muito diferentes por exemplo a gente tem um mapa do mundo temos muitos exemplos de padrões de vegetação por exemplo no Israel no qual temos esse padrão de ervas que forma essa estrutura um pouco tipo laberinto numa escala mais ou menos de 10 centímetros esse é um padrão bem pequeno mas podemos ter esses padrões em escalas muito maiores aqui temos um exemplo no Niger no qual temos uma escala mais ou menos de 100 metros esse padrão na verdade é muito maior eu só colei aí um tamanho na parte dele como eu falei temos muitas formas aqui na Sâmbia temos um padrão no qual a forma muda já não temos esse laberinto mas temos esses pontos de vegetação esses clusters de plantas e temos o exemplo que eu mostrei anteriormente agora um pouco num tamanho um pouco maior na Austrália na qual temos as ervas essa matriz de ervas quase homogênea e temos os buracos esses buracos que estão distribuídos de forma regular no paisagem aí como vocês podem ver a escala desse padrão é imensa essa linha daqui são 10 metros e temos muitos desses buracos distribuídos numa superfície que é muito muito grande são muitos quilômetros e o tipo de vegetação que forma esses padrões são ervas lembrem são indivíduos muito muito pequenos que estão criando ordem a uma escala muito muito grande às vezes nós temos efeitos por exemplo nesse caso na topografia no sol que faz que de alguma forma quebremos a isotropia desses padrões e a vegetação forma nesse caso esse tipo de bandas que elas acompanham a pendente do paisagem acompanham essa essa pendente acho que temos no landscape mas tudo bem temos esses padrões que são muito bonitos são interessantes eu acho que não é intuitivo a gente pensar que as plantas vão interagir umas com outras para criar essas estruturas ordenadas mas o estudo desses padrões é uma questão uma questão muito mais muito mais profunda do que estudar uma estrutura espacial bonita esses padrões eles sempre aparecem em regiões da terra nas quais a água é um recurso muito limitado elas aparecem em ecosistemas que são chamados áridos ou semiáridos nos quais as plantas não têm muita água para crescer esses ecossistemas eles eles cobrem um 40% da superfície da terra são muito muito abundantes e além disso são o 35% da população mundial mora em uma região com ecossistemas desse tipo então certamente entender como é que esses padrões crescem entender como é que esses ecossistemas áridos se comportam vai muito mais além do que a gente entender essa estrutura espacial bonita certamente tem muitas implicações ambientais tem muitas implicações ecológicas e tem muitas implicações de muito tipo num contexto de aquecimento global como o que a gente discutia antes é muito claro que se muitas regiões da terra vão voltar mais secas vão ter menos água muitos desses ecossistemas áridos vão se voltar ainda mais áridos então é muito importante para a gente entender como é que eles vão responder a essas mudanças a esse aumento nos níveis de esse aumento em qual árido o ecossistema é para a gente conseguir minimizar o impacto dessa mudança certo aqui temos no Brasil temos exemplos desses ecossistemas áridos no nordeste mas como eu falei temos ecossistemas no mundo todo certo um ponto que é muito importante para a gente entender a importância desses ecossistemas é que como vocês podem ver aqui nesse mapa global eles estão distribuídos em algumas regiões da terra que além de ser ocupadas por uma população bem importante da humanidade eles são países que normalmente são países com menor índice de desenvolvimento são países mais pobres então as implicações de entender esses ecossistemas vão além do contexto ambiental ou do contexto ecológico tem um contexto um impacto social um impacto socioeconômico que é também muito muito importante mas tudo bem o que a gente conhece desses padrões além de eles serem bonitinhos e estar ocupando escalas muito grandes muito maiores do que a escala dos indivíduos quando ecólogos quando físicos matemáticos quando a gente conseguiu começar a observar a superfície da terra dentro do ar já não estou falando de satélites mas por exemplo de imagens aéreas que podem ser tomadas de um helicóptero ou com qualquer tipo de ferramenta a gente começou a identificar muitos desses padrões e começou a perguntar como é que a forma desses padrões vai vir determinada pela presença da água será que tem alguma relação eu só tenho esses padrões onde a gente tem pouca água então qual é essa relação desses padrões com água e aí temos esse estudo que foi feito pelo de Blauer no ano 2011 no qual ele pegou uma libreria enorme de padrões de imagens da superfície da terra ele identificou esses padrões aqui vocês podem ver que na região azul ele tem padrões que a gente chama de spots que são esses pontinhos de vegetação formando clusters sobre o solo seco nessa região amarela ele encontrou essas formas de padrões mais tipo laberinto e nessa região verde daqui desculpa verde daqui ele encontrou o que a gente tem são esses padrões nos quais temos a vegetação cobrindo todo o solo e depois ocos buracos desculpe buracos distribuídos no meio da vegetação então a conclusão desse estudo é que definitivamente a forma dos padrões tem uma correlação muito forte com a quantidade de água aqui nesse mapa vocês veem que cada uma dessas linhas de pontos elas indicam uma quantidade um nível de precipitação anual então essa linha daqui ela nos indica que nessa região em proméio a gente tem 400 milímetros de água por ano nessa região daqui a gente tem 450 500 e 550 então quando a gente vai se movendo nessa direção a gente vai mudando para regiões com mais disponibilidade de água mais humidas e a medida que a gente vai se movendo a forma do padrão vai mudando então temos essa relação que eu gostaria que vocês lembraram regiões mais humidas tem uma forma de padrão e regiões mais secas tem outra forma de padrão e isso acontece em todas as regiões onde a gente identificou esses padrões essa foi um pouco a contribuição que ecólogos cientistas ambientais começaram a fazer mas por que físicos por que físicos começaram a pegar esse problema e começaram a ficar interessados nesse problema eu não sei quantos de vocês conhecem o Alan Turing porque ele na verdade para mim foi um dos maiores cientistas do ciclo 20 ele infelizmente se suicidou muito jovem mas esses padrões que eu estou mostrando para vocês eles lembram as estruturas de padrões que o Alan Turing conseguiu explicar com a sua teoria que ele desenvolveu no ano 1950 na sua teoria Turing desenvolveu um modelo matemático que vamos explicar um pouco para descrever a interação entre duas substâncias químicas como resultado dessa interação no espaço e no tempo a teoria desenvolvida pelo Turing mostra como diferentes padrões podem se formar na interação entre essas duas substâncias químicas aqui regiões mais vermelhas tem uma maior concentração das substâncias químicas e regiões azuis tem uma menor concentração vocês podem imaginar que o vermelho é a vegetação desculpa vocês podem imaginar que esse gradiente de azul para vermelho indica uma maior densidade de vegetação então temos esse exemplo daqui no qual nós temos certamente esses clusters com uma maior concentração de vegetação temos também esses laberintos e temos esse padrão de buracos além disso para aqueles de vocês que a melhor fizeram iniciação científica em sistemas ópticos ou estudaram sistemas ópticos esses padrões também aparecem às vezes em determinados sistemas ópticos não lineares em cavidades de láseres não lineares então para físicos é perfeito eu tenho aqui um exemplo de um padrão na ecologia que eu posso explicar com a teoria do Turing que além disso aparecem em sistemas ópticos eu tenho ferramentas matemáticas para explicar eles e além disso na biologia mesmo esses padrões de Turing aparecem em muitas escalas nós temos aqui a escala dos quilômetros que são esses padrões de vegetação que a gente tem temos os corais que eu mostrei anteriormente que também tem esse padrão de buracos esse padrão de clúster esse padrão de laberinto temos muitos peixes especialmente os peixes tropicais que também tem na sua pele acho que pele não é a melhor palavra mas agora em português não vem para mim a palavra tem esses padrões de camuflagem pode ser no seu exterior em uma escala muito muito pequena na escala dos nanômetros a córnea de muitos insetos também mostra esses padrões espaciais então aqui já estamos num cenário que é perfeito para físicos certo? temos padrões que são bonitinhos os físicos gostamos de estudar coisas que são bonitas e são interessantes mesmo se não tem muita utilidade às vezes também estudamos depois sempre tem alguma utilidade mas o fato de conhecer o fenômeno é o que realmente move a muitos dos físicos temos uma teoria matemática que foi desenvolvida tempo atrás e que explica essas estruturas espaciais num contexto determinado temos sistemas físicos conhecidos que mostram também esses padrões e além disso temos que esses padrões eles aparecem em muitas escadas então eu acho que isso é interessante até de um ponto de vista mais teórico mais fundamental mais de físico que procura uma teoria para explicar processos que acontecem de forma geral na natureza tem esse ingrediente também então foi na verdade esse problema foi o cenário perfeito para muitos muitos físicos começarem a estudar esse problema os primeiros modelos que a gente desenvolveu vamos pegar agora um pouquinho de matemática para a gente entender bem o que está acontecendo aqui os primeiros modelos que os físicos desenvolveram foram o que eu chamei esses modelos baseados na teoria do Turing para aqueles de vocês que não conhecem eu recomendo muito ler sobre ele o Turing é como eu falei para mim ele ia ser maior não sei se o maior porque tem aí a competência com Einstein mas é uma pessoa extremamente inteligente um cientista brilhante ele desenvolveu uma teoria para interação entre dois entre duas substâncias químicas uma delas é o que ele chamou o ativador e a outra é o inibidor como é que essas duas substâncias químicas vão interagir entre elas elas vão interagir de forma que o ativador vai produzir mais 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 ativador ainda por exemplo vocês podem imaginar que é uma substância que reage com ela mesma de forma que quanto mais concentração temos dessa substância química mais rápido vamos produzir além disso ela é ativador porque também vai produzir vai aumentar a produção de uma outra substância química que vai ser o inibidor e esse inibidor ao mesmo tempo vai bloquejar vai parar a produção do ativador então temos esse loop fechado entre as duas substâncias químicas na qual o ativador basicamente aumenta a produtividade do sistema tanto dele mesmo como da outra substância e o inibidor vai parar a produção do primeiro a chave toda da teoria do Turing para a formação desses padrões é que além dessa interação local dessas reações que acontecem num ponto do espaço ele introduz uma relação entre a forma na qual essas duas substâncias químicas se espalham no espaço e de forma mais específica ele acha que se o ativador tem uma difusão que é muito menor do que a difusão do inibidor basicamente o ativador vai se espalhar muito mais de espaço numa escala temporal menor do que o inibidor nesse caso a gente vai poder ter a formação desses padrões espaciais matematicamente toda essa palavra que eu falei para vocês isso é formalizado no que a gente chama equações de reação de fusão que são equações em derivadas parciais para descrever a evolução no espaço e no tempo dessas concentrações de substâncias químicas essas equações vão ter dois termos tem o termo de reação que é o termo local que vai depender da concentração das duas substâncias químicas num ponto do espaço ele é vendado por essas funções f e g que vão depender do sistema químico que a gente está estudando vai depender dos processos que estão acontecendo nesse loop daqui certo e além disso o Turing incluiu esse termo daqui que é o termo de difusão que é um termo que é chave como eu falei para a formação de padrões de uma maneira mais gráfica a forma na qual esses padrões vão se formar é basicamente por amplificação de fluctuações nas concentrações dessas substâncias químicas então imaginem que nós temos no instante inicial temos dois perfiles de concentração que são aleatórios tem um determinado ruído e em algumas regiões o vermelho que é o inibidor vai ser mais vai ter uma concentração maior em outras regiões o ativador que é o verde vai ter uma concentração maior aí quando o tempo vai passando regiões essas diferenças na concentração entre o ativador e o inibidor vão ser vão se amplificar porque regiões onde temos esse ativador vão produzir mais ativador e mais inibidor e vão aumentar essas concentrações e depois a difusão vai fazer que esses máximos que estão se criando fiquem fiquem conteúdos no espaço não se espalhem no sistema todo certo por isso é chave que a difusão do inibidor tem que ser muito maior do que a difusão do ativador porque o inibidor vai se espalhar muito rápido e vai eliminar o ativador fora do máximo e vai conter o crescimento o espalhamento no espaço dessas dessas sustâncias químicas aí vocês podem encontrar muita literatura sobre esse tipo de modelos tem livros muito bons de biologia matemática explicando eles e tem o paper o artigo original do Turing que eu recomendo para vocês ler para tentar entender como é que ele razoava essa teoria como é que ele formalizava tudo isso que é um paper que na verdade não é muito difícil de entender se vocês sabem um pouco de equações diferenciais derivadas parciais vocês vão acompanhar acho que sem muito problema pelo menos a parte mais conceitual aí a parte matemática pode ficar um tempo entretenidos fazendo fazendo conta mas o que é bem interessante desse mecanismo que foi proposto pelo Alan Turing é que dependendo dessas funções que a gente coloque aqui dependendo do sistema químico e como as duas substâncias interagem uma com a outra a gente pode ter uma variedade de padrões espaciais imensa pode ter esses anéis que vão se formar e vão se quebrar pode ter esses padrões que a gente já discutiu no caso da vegetação pode ter essas estruturas de células mais polígonas com mais forma de polígono pode ter uma variedade de padrões imensas às vezes esses padrões vão ser estacionários o qual quer dizer que a dinâmica vai chegar num ponto no qual o padrão não vai mudar mais no tempo e às vezes esse padrão vai ser espaço-temporal por exemplo nesse caso daqui a gente vai ter esses anéis que vão se quebrar e vão crescer e vão quebrar e vão crescer e a gente pode ter uma variedade de processos espaciotemporais incluídos mas como é que nós podemos aplicar isso daqui à vegetação nós temos um ativador temos um inibidor temos reações químicas temos difusão qual é a conexão com a vegetação a conexão com a vegetação é bem interessante eu acho que também é bem intuitiva os modelos que a gente propõe para explicar essa formação de padrões também vão ter duas equações em derivadas parciais acopladas nós agora vamos ter uma equação para a densidade de água para a concentração da água e a outra equação para a vegetação essas vão ser as nossas duas substâncias em interação só para vocês fazerem uma identificação mais direita esse termo daqui seria a função FOG e esse termo daqui seria a outra função FOG que é uma função das duas substâncias químicas em interação e aí depois a gente tem o termo de difusão mas agora nós como eu falei temos uma forma específica para essas duas funções por quê? porque temos um sistema específico como é que esses termos que nós temos na doutor Ricardo o senhor se mutou doutor Ricardo doutor Ricardo o senhor o senhor não o senhor não Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto